Música O Pari é um lugar incrível, um evento incrível. Eu acho que ele é importante para trazer essas pessoas que se comunicam de forma virtual para se conhecerem pessoalmente. É o momento de você eliminar a sua distância virtual e fazer o pessoal estar junto, se conhecendo, a gente está colocando ideias. E como essas pessoas aqui se comunicam de frequência pela internet, para elas isso aqui é o momento de você ver presencialmente, todo mundo que você conversa se comunica e trabalha pela internet. É sempre incrível, né? É sempre incrível. Eu não faço muito parte desse universo e cada vez que eu venho aqui eu fico impressionado, né? A quantidade de pessoas acampando aqui. Eu sou da geração, mas ainda não consigo entender direitos não. Acho que eu sou real ainda. É sempre fr COenen. Tchau, tchau. Tchau, tchau.